Dispõe a Lei nº 11.101, 2005, sobre a recuperação judicial, que o deferimento da recuperação judicial não afasta o devedor ou seu administrador da posse e da gestão da empresa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles.